Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar os Nitrate 2 da L-Titânio. Vêm em caixas de 20 unidades. Ora aqui diz que são de classe P1. Esta caixa de 20 unidades traz 60 gramas de matéria ativa. Só aqui abrir para ver como é que eles são. São petardos que não são muito grandes. Está bem colados, ô caralho. Ora aí está então Nitrate 2, que acho que tem a referência DP2. E tem então aqui a informação que cada um tem 3 gramas de matéria ativa. Ou seja, deve fazer um estouro ainda potente. E vamos então lá testá-los e ver como é que isto corre. Então vamos lá ver que história é que isto faz. Oi. É lá, fogo. Eu parece que fica um tempo ali a dar uma chama, mas também não dá para ver ainda. Este aqui deu 114.9 decibéis, fogo altamente. Aqui experimentar mais um. Olha, isto já tem a chama virada para nós. Já, olha a fixe. Uou, altamente pessoal. Que andaste tão erado. Vou aqui mandar agora alguns em simultâneo. Que andaste tão erado. Caralho. Andaste toiro. Andou um efeito altamente isto. Uou, bueda fixe pessoal. Ainda atirei este aqui, pensei que estava aceso, mas não estava. Vou tentar mandar este aqui, para vocês verem à distância. Bueda fixe, altamente pessoal. Deixe-me mandar aqui, então, mais uns poucos. Espetáculo. Tem um som treme. Caralho. E bem pessoal, fazem o estouro mesmo altamente. Se gostaram então do vídeo, não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que é que acharam, subscrevam o canal, e até ao próximo vídeo. Espetáculo. Espeitáculo. Tem um som treme. Caralho. Fuu, bueda fixe.